Ai, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu Facebook que já já eu saio. Tem gente que fica com crush e ainda pede desculpas. Hã? Não entendi. Peraí. Tem gente que fica com teu crush e ainda te pede desculpas. Como assim? Será que isso foi uma indireta pra mim? Mas ela disse que não se importava. Que eu fiquei com ele? Será que isso foi uma indireta pra mim? Mas é claro que isso não é indireta pra você. Ela apenas achou essa frase legal e postou. Ela é sua amiga. Amiga? Hã? 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 Minha filha nas redes só acerta e você gosta de amiga não. A primeira raivinha que a pessoa tem, ela posta logo uma indireta pra outra, entendeu? Posta aí uma indireta pior pra ela. Que é pra mostrar pra ela quem que manda essa chibata aqui. Vai, posta aí, vai. Pode postar. É isso mesmo que eu vou fazer. Vou postar outra, bem pior. Não faça isso. Mostra que você é melhor do que ela. Não estraga uma amizade por causa de um crush? Crush é meus ovos. Tu é melhor do que ela sim. Se tu não fosse melhor do que ela, tu não tinha ficado com o crush dela. Né não? Até pra ser raparinha, minha filha. Tem que ter talento. É verdade. Foi ela que começou. Vou postar aqui umas verdades pra ela. Sem problema não. Junto trocado, não dói? Não poste. Use suas redes sociais pra coisas boas. Seja indiferente aos insultos dela. Mostra que você não é assim. Pera aí, minha filha. Pra que a pessoa tem rede social? Vai ficar postando mensagenzinha de autoajuda? Não é não, viu? Joga a merda no ventilador da escrotidão dessa vida mesmo, entendeu? Daqui a pouco ela baixa a bola. Começa a postar a cifra. Toda pessoa que leva chifre, posta a cifra. Pode postar, vai. Posta aí. Eu vou postar mesmo. Se ela não postou pra mim, ela não vai se incomodar se eu postar alguma coisa, porque ela se sinta mal. Porque ela não postou pra mim. Mostra que você é diferente dela. Não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Ah tá, né? Para. Vamos parar, né? Se fosse você no lugar dela, eu já teria postado uma foto com ele e ainda te marcava. Olha a cara de quenga dessa demônia. Tá uma boa pessoa. Eu vou postar. postei. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ela me bloqueou no Facebook. Não. Ai meu Deus, não. Ela me bloqueou no WhatsApp também. Ai meu Deus. Eu avisei, né? Agora todo mundo vai saber que a gente não é mais amiga. Todo mundo vai saber que foi por causa desse negócio, desse indireta. Todo mundo vai ficar comentando sobre isso no Facebook, nos grupos. Todo mundo que conhecer a gente vai ficar falando de mim, meu Deus. Não, não, não. Vou voltar aqui. E agora? E agora? O que eu faço agora? Perdi uma amizade e ficava indireta. E agora? Me diz aí. Me dá uma dica. O que eu faço agora? Ui. Agora é a vida que segue. 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 Obrigado.